Aparentemente, Aparentemente, tenho sombras ao meu lado E eu sei que aqui estou andando com Ele Sei que atualmente tem ficado afastada E eu sei vivenci o olhar que vem dEle Um amor que é perfeito não irá Embora nunca mais não irá Um amor que é perfeito não deixará Sozinho, sem paz não irá Se o colosso te perdeu pelo mal E o mundo te deixou pra trás Tão vai Pois chega a calmaria pra Ti E o sustenta leve Sobre a luz da sombra Amém Amém. O universo ali vou encontrar todas fontes e ideias, pois eu sei que a tua sombra está aqui no espaço e viver é a esperança de encontrar comigo. Um amor que é perfeito não irá, embora nunca mais não irá. Um amor que é perfeito não deixará, sozinho, sem paz não irá. Se o colosso te perdeu pelo mal e o mundo te deixou pra trás, então vai. Pois chega a calmaria pra ti e o sustenta leve sobre a luz da sombra. Amém. 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 Mais que eu vi, luz eterno, pra sim te encontrar, eu vi. Fui sempre do lado eterno, pra mais que eu vi, luz eterno, pra sim te encontrar, Eu vi um amor que é perfeito, não irá, embora nunca mais, não irá. Um amor que é perfeito, não deixará, sozinho, sem paz, não irá. Um amor que é perfeito, não irá, embora nunca mais, não irá. Um amor que é perfeito, não deixará, sozinho, sem paz, não irá. Se o conosco te perdeu pelo mal, e o mundo te deixou pra trás, tu vai. Pois chega a calmaria pra ti, e o sustenta leve sobre a luz da sombra. Um amor que é perfeito, não irá. Um amor que é perfeito, não irá.